E a dor é o nome do senhor O pai tem louca a chulha Eita com a chulha Você tem como uma de vocês Você aqui fazendo glória Mas você que a cor e o nome do senhor E Deus está mandando a visão que alguém aqui Você vai vir-se essa prova Você vai vir-se as reis da glória E eu estou sentindo a presença de Deus aqui Aleluia, Deus Aleluia